e boa tarde meus amores da roberta eletro então vem aqui comigo que hoje eu vou te mostrar uma cafeteira maravilhosa olha só então para você que é apaixonado por café assim como eu não pode deixar de ter essa maravilha em casa é super prático versátil e o gostinho do café parece que fica até melhor essa linda cafeteira pessoal olha só ela já vem com duas xícaras e ela faz o café para você em apenas cinco minutinhos tá você coloca o pó aqui dentro a água tá bom e aí já com o seu café já cai nessas lindas xícaras o seu cafezinho da manhã aquele cafezinho da tarde após a janta que a gente tanto ama na verdade então aqui na roberta eletro você encontra esse produto maravilhoso e o preço é fantástico é imperdível aqui na roberta eletro e para você que não pode sair de casa é só ligar o nosso whatsapp ou no telefone da loja que nós entregamos para você bom conforto do seu lar a roberta eletro sempre pensando em você então um ótimo dia uma ótima tarde para você